Pedro sertanejo, chegando pra vocês Você é mau amigo, eu quis te avisar Que aquela mulher você não podia namorar Agora tá aí, sozinho comendo Sem se divertir com seu amigo aqui querendo Invadir seu computador, é o que eu queria Jogar terraria com você, ah como eu queria Agora eu choro toda vez que eu me lembro de você Eu disse uma vez, eu não vou repetir Abri o TV, eu quero me divertir Quero jogar terraria junto com você Vamos lá então, eu quero brincar Com você eu quero, então junto está Eu não vou repetir, abri de uma vez Junto os alunos, nos divertir de uma vez Então é isso mesmo, que eu disse aqui Eu queria repetir, mas eu já esqueci Então vamos jogar a mensagem que eu tenho pra poder passar Vamos jogar terraria Yeah, yeah, yeah Vamos jogar terraria Yeah, yeah, yeah Prometo o seu zap não invadir O seu histórico não invadir Prometo no seu YouTube não mais vídeo procurar Vamos jogar terraria Então abre o TV, eu, eu Vamos jogar então, então, então Vamos jogar terraria Abre o TV, o seu computador compartilhar Então junto finalmente vamos poder estar É, mais uma vez para você Yeah, yeah Vamos jogar terraria Vamos nos divertir Só você deixar Seu computador invadir Prometo não olhar Seu zap zap é o histórico Não vou pôr vídeo pra tocar Só quero com você Meu amigo Jogar Ipá Vamos lá Vamos lá Vamos jogar terraria Eu quero me divertir Com você, meu amigo Só quero estar aqui Vamos jogar terraria Abre o seu team Viu Prometo não invadir Seu zap histórico Então Vamos jogar terraria Oh, gostou, gostou, gostou Bye Hi-hihihi Hi-hihihi Hi-hihihi